Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar. Então me conta essa fofoca, viado. Olá, 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 olá. Sou o Daut, amores. Ai, aqui não é Zé Felipe não, viu, querida? Aqui não é Zé Felipe não, apesar do look. Apesar do look. Olá, me conte uma fofoca no ar. Olá, olá. Tava com saudade. Tava com saudade mesmo. Lembra como fala português, tal? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Como vocês estão, o melhor podcast fofoca está no ar. Segunda, quarta e sexta, a sua sexta-feira em vídeo. Quarta-feira para oreladores. Oreladores, gente, eles que sempre saem na frente, né? Mas gostam mais de dar trás. Mas, gente, oreladores aí é o nosso episódio delicinha quentinho. Mais longo, mais polêmico. A gente falou do quê essa semana no oreladores? Eu já nem me lembro mais, gente. Nem eu. A gente falou de muitas coisas legais. De muitas coisas legais, importantes. E que mudaram o cenário, com certeza, do mundo, né? Coisas que a Maju e a Apoliana vão trazer no Fantástico. Katy Perry vs. Keisha. Foi. Teve também, menina, atualizações da investigação do jogo do Tigrinho. Ah, é verdade. Tava importantíssima. É verdade. Tem mais uma galera aí que ia pra quadrilha. Teve a volta do casal Grelo. A gente falou. É verdade, Graciane e Belo aí voltando com tudo. Casal Grelo. Tá liberado voltar com o ex, hein? Só essa semana. Só essa semana, hein, gente? E o que você tava falando de sold out aí? O que tá acontecendo? Mona, os nossos oreladores, né? Eles também têm um benefício babado, que é sair na frente aí dos bafos, né? Até na nossa vinda de ingresso do Me Conte Uma Fofoca. No teatro! Foi o nosso sucesso! Amiga, tô tão feliz. Sucesso, sucesso, sucesso! Queria agradecer muito a nossa audiência. Olha, sexta-feira, hoje é 21, tá praticamente esgotado. Será que tem algum ainda? Não sei se vai ter ainda. Se tiver, são pouquíssimos. É bem pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Vendeu praticamente tudo já. A gente tá gravando aqui, ó, três horas, né, da tarde. De ontem, de quinta. De ontem, quinta-feira. E tem 40 ingressos, eu acho, só. Então, se tiver algum aí, já garante o seu. Corre. A gente esgotou aí o meet and greet, esgotamos os bafos, tudo. A gente já confirmou que vai ter participação aí. Nossa. Nossa. A gente vai. Os meus personagens, as minhas personalidades. Os meus divertidamente. Estarão todos presentes. Ai, aliás, Mona, você tem 30 anos. Ai, eu, meus divertidamente. Ai, deu também. Você acabou de falar? Ai, deu. Ela falou e me criticou. Ela falou e se irritou com ela mesma. Ai, porque eu, meus divertidamente. Mona, você tem 30 anos. CLT pra você. Vai, vai tá, gente. Vai tá o Drag Box. Drag Box. Vai tá também, ó. Tem muita mais atração. A gente vai soltando aos poucos. Você vai soltar mais uma agora? Aos poucos, tá? Quem? Cada uma. Vamos soltar mais uma? Vamos. Aí a Drag Box, a gente vai ter soltado uma cada vez, né? É. Primeira tarde, depois da hora. Vai ter o Drag. O que é? A Drag e quem que é o Box? E depois o Box. Vai ter uma Drag. É. Mas depois vai ser Box. Mas agora, vamos lá, gente. Vai. Quem ia falar? Quer confirmar mesmo? Ah, tá lembrando. Ah, lembrou. Vanessa Wolff também. Eu amei. Eu adoro. Sou muito fã, amiga. Sou muito fã. Também está. Sou muito fã. Tem muita gente ainda pra confirmar. Tem mais gente pra confirmar. Então fica ligado nas nossas redes sociais. Que a gente vai atualizando com relação a convidados. Mais uma vez, muito obrigado. A gente tá muito feliz que as vendas praticamente se esgotaram. E é muito legal o teatro encontrar todo mundo pessoalmente. Fazer o meet and greet. Ver a carinha de vocês. Então, tô ansioso. Falta um mês. Isso aí. E também vão ter, gente, várias coisinhas rolando. Porque você dá uma olhada no seu ingresso. Qual o seu horário do meet and greet. Não vai perder. Não vai perder o horário. Apareça lá. E além de aparecer lá, também vão ter coisinhas pra você consumir ali dentro, tá? Você vai poder comprar. O pessoal da Chico Brownie vai estar lá. Ai, que delícia. Eles sempre estão lá. O André tá sempre lá. É um beijo, André. Então, a galera já conhece o sabor, já conhece os produtos. São doces todos veganos, tá? Então, você vegana aí vai poder comprar esse doce maravilhoso. Vai estar também o pessoal da Caritó. Ai, não acredito. Que a gente fala direto também. Eu amo eles. A gente já mostrou aqui os gabriéis. A gente já mostrou no story. Mô, né? O povo não vai nem entrar no teatro desse jeito. Vai ficar lá fora. Vai ter os cookies. Vários babados lá da Caritó. Tem vários expositores. Eu adoro. É no teatro Gamaro, na boca. Deu um leve... Teve um derrame, mas voltei. Dia 20 de julho, tá? Ah, e lembrei também. Vai ter a nossa lojinha. Também vendendo os produtos. Lojinha do Me Conte! Vamos contar isso também. O que vai ter de produto lá? Que vai ter produtos exclusivos vendidos só nesse dia. Que não tem na loja. Tá? Em edições aí do teatro. A gente vai levar o press kit aí sempre pra vender. Vai ter... Ai, tô muito emocionada. Eu vou chorar falando isso, gente. Garrafa de cheia. Vai ter, ó... Uma eco bag. Vai ter eco bag, é verdade! Isso é uma homenagem, é eco bag. Isso é uma homenagem, vai ter eco bag. Ai, meu Deus, eu vou ter que vir todo dia gravar com eco bag. Vai ter eco bag, vai ter uma... Vai ter garrafa de cheia, finalmente. Mas que não é a de cheia. Que já tá repaginada. É, já é repaginada. É a de Rafaela, já. É a de Rafaela, já. É que é simples, é uma squeeze. Vai ter chaveiro, que não tem na loja. Vai ter chaveiro, não tem na loja. Vai ter canecas exclusivas com outras estampas. Peguei na caneca e lembrei. O que mais vai ter também é... Bom, era só a gente ter anotado pra lembrar, né? Acho que é isso, era só ter anotado, né? Cadê a organização do podcast? Já vê, Ima também, vai ter... Vai ter Ima, lembrei, porque vai ter Ima exclusivo também. Isso. Que não tem na loja. Isso. Enfim, vão ter produtinhos rolando, vendendo lá. E lembrei também que vai ter uma galera expondo também arte lá. Ah, que cheio. Bem a hora que eu peguei meu leque LGBT arte. A Yumi estará lá. A Yumi estará lá. A Yumi Muranaka, tá? Ela vai estar vendo umas ilustrações dela. Que lindo. Super legais, tá? Vai ser bem, bem legal. Seja bem-vinda ao nosso rolê. Quem mais estiver lá, a gente vai colocar todo mundo, os arrobas, pra você acompanhar. Pra você conhecer. Pra você se programar. É, pra você poder consumir ali, tá? Então, incentiva essa galera que vai estar lá. O teatro é belíssimo, a Aristerna é belíssima. É super perto do metrô, é fácil de chegar. Isso aí. Também lembrei, vai ter a Cindy também, vendendo umas artes dela também. Ai, que legal. A gente vai ter coisinhas acontecendo, tá? Então, fica tranquilo se você chegar antes. Sabe o que vai ter também? Gostou do meu look só? Amei. Cabelo humano, né? Passada. Desumano o cabelo, na verdade. Desumano. Tô até a minha naqueada. Fui puxar. Nossa, gente, foi até saindo. Foi uma coisa. Eu tô me sentindo meio Rosalia, sabe? Aqui, né? Já fascando chiclete aqui, ó. Tá, amiga. Foi. Mentira. Tá igualzinho. É o mês, gente. Aí da festa junina, tá? São João. São João. Santo Antônio. Você que tá aqui em São Paulo, é quermesse mesmo, né? Você já foi pra quermesse? Eu ainda não fui. Eu tô procurando uma boa. Também eu tava viajando, amiga. Eu acho que eu vou perto de casa. É sempre a melhor opção, né? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, gente? Adoro festa junina. Adoro quentão. Adoro vinho quente. O que você gosta de comida de festa junina? Tudo, mas principalmente quentão. Comida começa pelas bebidas, né? É, comida quentão. Eu adoro canji. E aí, gente? Canjica ou mugunza? Ai, que inferno. Eu adoro canjica. Em São Paulo, se fala canjica. Se vende no pacotinho como canjica, né, gente? É, todos os doces de amendoim. Todos. Paçoca, pé de moleque. Amo todos. Amo tudo. Tudo que coloca amendoim, eu gosto, gente. Tudo que tem amendoim, eu gosto. Meu maior medo é desenvolver alergia a amendoim. Eu tenho umas amigas que tem, tipo, amendoim e a noz. Castanhas, em geral? No geral. Ah, não poderia. Nossa, gente. Deus que me livre. Sai pra lá. Eu amo. Mona, eu como paçoca todo dia. É, eu amo paçoca. Acho que paçoca é uma das coisas que eu mais gosto. Paçoca e doce de leite. Ah, doce de leite é junino. Eu não sou tanto do chocolate, sabia? Mas duplo paçoca, doce de leite. Eu sou mais do doce do que do chocolate também. Pior que ela me trouxe. De chocolate. Você quer trocar? Isso é de morango. Não, você gosta. Você não quer? Eu gosto dos dois. Pode pegar, Claudinha. Não, é por educação. Claro, eu sou educada. Pode pegar, Claudinha. E essa aqui você contratou da Claudinha? É, da Claudinha. Eu achei que você ia trazer o cura. Uma coisa mais especial, Julina. Agora, o que eu não trouxe você, então? Se você tava encarregada da organização. Tá reclamando do bolo, Claudinha? Nossa, achei que ia vir um arroz doce. Tá aí uma coisa que eu não gosto de festa, Julina. Mentira. Não gosto de arroz doce. Não gosto de arroz doce? Na vida? Nunca gostei. Pra mim, parece vômito. Não gosto. Que? Não gosto. Não gosto. Arroz doce parece vômito? Hoje eu gosto. Não, desculpa. A pessoa que tava fazendo... Quem que tava fazendo o arroz doce que você comeu? Várias pessoas já fizeram, amiga. Não sabe. Eu não gosto. Eu tô falando na aparência, não no gosto. Parece um vômitinho. Mas e o gosto? Você não gosta? Não gosto. Pra mim, arroz é salgado. Não gosto. Ué? Gente! Respeita meu gosto. Não! Que isso? Nossa, arroz doce é muito bom. Bolo de milho. Bolo de milho. Amo tudo com milho, né? Essa camiseta é de milho? Não, ela é de banana. Não tá no tempo, a festa junina, né? Não seguiu o briefing. Não seguiu o briefing. Vê assim, de longe. Vê de longe. Tá de ponta cabeça, sua pabonha. Pamonha. Pamonha é uma delícia. Cural é uma delícia. Eu adoro milho. Se for um milho, só com uma manteiguinha. Já amo. Tudo. Amo, amo. Ai, me deu fome. Ai, amo tudo, gente. Amo tudo. Bolo de milho bem feito, molhadinho, cremoso. Ou sequinho também. Sequinho também. Bolo de fubá, amo. Caldos no geral, amo. Todos que em festa junina de São Paulo tem, porque tá frio, então tem muito caldo, né? É verdade. Tem barraca só de caldo, é uma delícia. E eu posso comer isso aqui? Pode comer e eu vou começar com a próxima fofoca. Fala se é bom, se não for bom, finge. Aham. Tá? Uhum. Ela tá provando. Gente, olha o que vai ter hoje, da Contigo. Artur Aguiar, gosta dele? É o da Fazenda. É o do BBB, amigo. É do BBB. Foi estilo Fazenda, aquele BBB, mas não era. Artur Aguiar faz tratamento bizarro e passa leite materno da namorada no olho. Quê? Você esperava por isso? Aí eu fiz isso ontem. Não era materno o leite, né? A gente sabe que era outro leite. Artur Aguiar cometeu um erro. Usou as redes sociais, tá dizendo que... Usou as redes sociais. Cometeu outro, continuou usando. Na última quarta-feira, para contar um fato inusitado, Edu. Que passou ao lado de sua amada, Janice Tantucci. Ele nem contou, e eu já sei que eu não preciso saber disso. É que o ex-BBB está com uma infecção no olho. E optou por um método de tratamento para lá de inusitado. Usar leite materno. Olha, eu quero dizer que eu não tenho conhecimento médico, eu não sei se é eficiente esse tratamento. Se você está com infecção no olho, vá no oftalmo, tá? Por meio de seus stories, ele contou como tudo aconteceu. Vocês querem saber? Não, mas vão ter que ouvir, tá? Artur está com tersol. Sabe uma coisa que falava antigamente para tersol? Esquentar a aliança e botar em cima. Que? Você já ouviu? Ai, que você não faz simpatia, né? É evangélica, né? Ai, a perseguição contra o evangelho está horrível. Nossa! Gente, eu sofro uma inquisição aqui. Meu Deus! Tinha uma simpatia, que era esquentar a aliança e botar em cima do tersol. Ah, é para tirar o tersol. Para diminuir o tersol. Diminuir. É, eu não sei se funciona antigamente fazer isso. Era igual linha vermelha na testa para passar o soluço. Ah, gente, só sei o truque ao contrário. Que é? É para deixar... Ai, isso já é muito errado o que eu falava. Estava dando dor de cabeça. Mas é para... Ai, nossa! Cabeçona, né, mora? É enorme. Caralho! Ai, amiga enorme. Nossa, o que é isso? Bom, né? Uso na última bolinha. Caramba! Tá, que simpatia aqui. É toda escabelada. Ah, é tudo ao contrário. Geralmente, quando você é trabalhador, né, gente? A gente fazia muita coisa para ficar com... Doente. É, com o olho irritado. Com o olho irritado. Então, eu já fiz de tudo para ficar com o olho irritado. Mentira! Gente, horrível que eu vou falar. É uma dica, sei lá. Gente, aí... Eduardo, que perigo podendo prejudicar a visão. Não, eu nunca fiz isso. Meu Deus, não siga essas... Desculpa, eu achei que era normal. Leite materno, não. Esquentar termômetro na lâmpada. Não. Ai, isso já era cada truque. Você jura que você já fez isso, amiga? Era cada truque. E funcionava? Total. No dia eu aparecia, era já a chefe. Nem aparece. Vai embora. Ela me olhava já. Você ia com o olho irritado para mostrar? Porque todo mundo achava que era conjuntivite. Não ia, conjuntivite pega. E era detergente. Meu Deus do céu. Ariel, olha isso, Ariel. Eu fico passado nesse podcast, gente. Como ainda não caiu esse canal? Não acredito como esse canal não caiu ainda. Eu não vejo mesmo. Olha, a Arthur está... Não! Ela está indignada que eu nunca... Você já fez? Olha, se você já deu truques para faltar no trabalho, deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Os truques vocês já deram, já. Quem sabe depois... Chegar chapado não é igual ao conjunto de vídeo, hein? Ah, não, chegar chapado é juventude que chama. Você chega, dorme uma horinha no banheiro e bora. Vai trabalhar, né? E aí, continua, Arthur Aguiar e o leite materno. O Arthur está com o terçol no olho, amiga. E recebeu algumas dicas de como curar. Uma delas envolvia o leite materno de Jenny. Estou lendo pela segunda vez. E que ela dá para o Gabriel, que é filho deles, né? Que ele tem um filho pequeno. Recebi várias mensagens falando para passar no meu terçol o leite da Jenny. Porque falaram que era bom e não sei o que lá. Aí ele foi lá e passou, mano. Eu já ouvi esse picolé de limão, hein? É. Era essa a notícia, tá, amiga? Era essa? Não foi para lugar nenhum. Era uma dica de tratamento para a nossa audiência. Ah, boa. Quem tiver com o terçol, resolve com o leite materno, tá, pessoal? O que mais tem aí? Claro que não, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não faça isso, porra. Deixa eu provar meu bolinho agora. Ah, eu acho que é tipo um brownie esse, Edu. Ah, esse é tipo um brownie? Ah, eu gosto mais, hein? Aquelas, né? Quer trocar agora? Não quer trocar agora? Não. Não? Eu nem comi, eu nem mexi ainda. Comeu sim, tá cavado. Olha, monas, vai se preparando, hein? Porque farofa da GK tá confirmada pra esse ano, hein? Imperdível. Será que a gente vai finalmente ser convidada? Acho que não. Não, né? Tanto que a gente falar mal dela. Ela já terminou o seu dia de celular. Mas se você quiser, você pode comprar, hein? Quer comprar? Nem fuder, não. Vai vender, amiga? Vão ter 5 mil pessoas que vão poder comprar, finalmente, a farofa da GK. Olha só, gente. Bom, as bichas vão comprar, né? Isso é inclusão, é. E aí, ó... Como que vai funcionar? Comprou, levai. Vai? Filha da puta. Ai, esquece que é o que é mais. Explica! Ah, GK, gente, tá reestruturando um pouco aí a marca, tá? Tá, vou fingir interesse. A farofa da GK. Bacana. A já tradicional farofa da GK, tá? Amiga, mas ó... Saiu aqui no show. Não vamos ser despeitada, já é tradicional a farofa da GK. E é verdade. Eu lembro que aquele ano da pandemia deu babado. Deu babado. Mas depois não deu mais. Vamos falar a verdade também? Ficou mais fraco, é. Ficou mais fraco. Mas agora ela vai vender? Vai piorar? Não sei. Eu acho que a imagem... Ai, já vou fazer a bicha venenosa, né? Olha lá, agora perdemos o convite. Vamos ter que comprar o ingresso. Mas a imagem dela tá fraca agora. Tá fraca, né, amigo? Ainda mais fazendo o sorteio de celular. No Dark Post, lá, né? No Dark Post. Aí também teve a era agora dela que ela tirou todos os procedimentos. A gente mostrou aqui, né, amiga? Aham. Enfim, eu acho que ela tá um pouco por baixo. Eu acho, minha opinião, né? De quem perde tudo e está vendendo o ingresso da farofa. Mas a galera, você acha que vai deixar de ir? Não, gente, vai. Tô falando isso, mas todo mundo vai. Não, porque eu também iria de graça. Geralmente ela dá a passagem do avião, dá a hospedagem, dá a comida. Acho que eu vou recusar. É, tem que falar bem dela. É. Me vendo, gente. Eu me vendo. Tô disposto, tá? E aí... Ai, pelo amor de Deus. Me fala quando vai ser que eu quero botar o save the date. Você também, né? Aí ela abriu uma caixa de perguntas lá nas redes sociais, tá? E falou que sim, vão ser vendidos para um público. Cinco mil pessoas poderão ir. Ela falou, não sei se vão... Nossa, é grande. Cinco mil é bastante, né? Não sei se vão preferir o pacote ou comprar o dia, tá? O pacote é para vários dias. É um Lola da Luz, a gente. E é um festival, é. Querem ir com calma. Vai ser o primeiro ano, mas escrevem o que estou dizendo. Um dia seremos um dos maiores festivais do Brasil. Olha, segura. Segura a Lola. Rock in Rio de Tau Lola. Olha, o Medina tremeu agora. O Medina tremeu. Coala. Passada. Acabou pra você. É, gente. Olha, turar nem faz. Que a J.K. vem aí. E aí, como eu estava até falando, ela, né, recentemente tirou aí, retirou os procedimentos estéticos do rosto, né? Coloca, né? Também está mudando aí o sorriso. Pode colocar de novo. Não ficou melhor, sei. Ela falou, depois que tirei tudo... Não se deve falar da aparência das pessoas. Ela falou, olha só. Mas ficou melhor. Depois que tirei tudo, olho as minhas fotos de antes. Vejo que eu estava muito exagerada. Que marcava o meu rosto e pesava. Imagina. Ai, não acho. Acho que estava super natural. Será que vai ser seu... Quando é seu momento do Dabit, ó? Hoje é só aquele botoquezinho na testa. Um laserzinho está ótimo. Contou durante São João da Thay, no início de junho. Também, Thay, né? Conhecemos no aniversário do Samir. Ficamos amiga dela. Não chamou a gente. Não chamou. A gente não está bem vindo, tá amiga? É, amiga. A gente não está bem falada no romance. É, é, é. E tudo bem. Não estou querendo agradar ninguém também, né? Pois é. Também não quiser convidar? Não chama. É melhor para você mesmo. Choro na minha casa. Choro na minha casa. Vou dar prejuízo se eu for também. Também se eu for, vou ficar bem doidona. Amiga, olha só do Notícias da TV, hein? Zé de Abreu. Você conhece Zé de Abreu? O Zé de Abreu não é a... É o que fez o Nilo de Avenida Brasil. E... Você reduziu agora a Mona, viu? Ele é um grande ator, mas eu acho que... Também arranja muita briga na internet. Briga com todo mundo. Também. É bem subcelebridade. É o pior. Olha, você pega o que tem pior da esquerda, ele tá lá. Você achou que eu ia passar com o currículo dele? Não. Não, é um esquerdista da pior espécie, tá, gente? Zé de Abreu vai à justiça contra Murilo Rosa. Lembra dele? Um gostosinho. Qual que é o Murilo? Foi casado com a Fernanda Tavares, se eu não me engano. Sim, bota aí o Murilo Rosa, porque eu acho que tem gente que não vai lembrar também. Murilo Rosa? Um gostoso, amiga. É dessas coisas meio do Fabián, assim, dessa palheta, ó. Já lembrei, já lembrei. Bota aí, Dantas, pro povo ver. Não lembro o que ele fez, mas é gostoso. Fez Casa das Sete Mulheres. Ai, faz tempo que eu não vejo essa. É, ele fez muita coisa, muita coisa. Ele é uma graça. Então, o Zé de Abreu foi na justiça contra Murilo Rosa e Maria Zilda, que é uma atriz que tá fora do ar, provar que não tem bafo. Eu esperei sem encher a boca pra falar isso. Ai, pergunto sem guardar na... Pra provar que não tem bafo? Não tem bafo. Mona, amiga. Vamos falar desse assunto. Não vai falar desse assunto. Gente, você vai sair com o boy? Não, vamos abrir o tópico bafo. Chega no date. Tópico bafo, no geral. Ah, sem date. Não, pode ser date. Eu acho que tem que avisar a pessoa que ela tem bafo. Então, ia puxar isso. Qualquer pessoa ou um date. Não, no date você tem que sair do date. No date, é. Então, você não avisa num date que ela tem bafo. Mas você já saiu com uma pessoa que tinha bafo? Já. Já. Mas você não avisa? Você fechou e vai? Não, você não avisa. Sem cara. Sem cara. Você tem na boca pra não sentir, gente. Sem cara. Tem um negócio que falar e dar uma balinha pra pessoa. Bafo de bode, amiga. Bafo de bode. Bafo do quê, sabe? Bafo. Bafo ruim. Não, a boca, se a pessoa tomou uma cerveja, já tem um cheiro. Pode ser muita coisa. Se a pessoa fuma, tem um cheiro. Tem gente que tem mau hálito. Mal hálito que você tá falando. É, halitose. Boca fedida podre. A pessoa parece um esgoto. Tem gente que é assim. Aí é difícil. Às vezes não é culpa da pessoa. É problema de estômago. Uh, gente, tu queiu a boca. É, é. O tá cheirando melhor, eu acho. Vai de costas. Quando for assim, vai de costas. E aí, eu acho que... Aí é complicado, entendeu? Não, é foda. E é realmente, é difícil de avisar. É uma coisa que até amigo, é difícil de avisar. Que a pessoa pode ficar ofendida. Total. E pode levar pro pessoal. Só que eu acho que é pior a pessoa ficar andando pela rua com bafo sem saber que tem. Mas ela vai levar pro pessoal. Eu já falei uma vez pra pessoa, um amigo, colega, vai. E levou pro pessoal. Foi assim que acabou. Acabou santíssima, trindade, é. Era o bafo da babona, né? A viola é a babuda, é. Eu falo numa, você é a outra, já? Já foram as duas. As duas babudas. Eu acho que tem que avisar. Tem que avisar? Tem que avisar. Mas como que avisa? É igual a pessoa fedida, tem que avisar. Tem que avisar. Não, então, mona, não, eu não consigo. Eu aviso. Ai, meu Deus. Eu já avisei, gente. Tipo assim, eu faço vôlei, né? Eu avisei uma colega de trabalho, uma vez. De trabalho, fedida ou babuda? Falei, babuda. Ou fedida e babuda? Falei, fulana, agora todo mundo sabe que é uma mulher. Fulana, você tá com mal hálito. Você já foi ver o que é? Você falou assim. Mas é porque você tinha que ter o convívio com essa pessoa. Não era minha amiga, mas eu tinha o convívio. Não, eu tava abafado, não tava abafado. Era o bolo abafado. Ficou o bolo engalado, o bolo abafado. Ai, eu avisei e a pessoa falou o quê? Muito obrigado, não tinha anotado. Ah, mentira. E depois? Juro por Deus. Ela chegou? Seguiu com bafo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Juro por Deus, amigo. Juro, não adiantou nada. Continua com bafo a pessoa. O foda é que eu faço o vôlei, né? E aí... Como que o vôlei vai chegar nisso daí? Não, tem uma pessoa que eu não vou falar gênero. Deixa, não corta aí, Dantas. Não, é de um dos dias. Gente, eu faço em três lugares diferentes. É verdade. Faço quatro vezes na semana, né? Mas em três lugares diferentes. Sim. E aí tem uma pessoa que ela é muito fedida. Ah, tadinho. Mas não é porque suou no vôlei. Gente, mas e aí? Passa desodorante, porra! Ah, mas ela tem várias vezes. Eu achava que era isso. Aí eu levei ela e falei, ok. Tudo bem. Tipo assim, até na academia, às vezes, a gente encontra uma pessoa fedida. Mas também não é o quê? Porque aí... Eu achei, não, é dois vezes isso físico. Aí eu percebi que a pessoa já chega... Chega a fedida, aí é complicado. Tem que avisar. Tem que avisar? Mas não é seu amigo, né? Então joga no outro time. É uma pessoa que tá convidando. Joga no outro time. Tem que jogar no adversário. Então o problema é quando joga no mesmo time. Me destabiliza. Me destabiliza, mano. Quando for assim, você fala assim, ah, não... Eu não consigo nem pegar. A bola vem, eu caio pra trás. Ai, não, gente. Eu sou levantadora hoje. Não dá pra eu ficar com ela. Não, não pode. Ela não pode ser levantadora. Ela tem que jogar atrás. Atrás, atrás. Ela é líbero. A fedida é líbero. Não pode. Se ela levanta, mano, o time cai. Não, é, mas é difícil avisar uma pessoa que a gente não tem intimidade. Tipo, chegar pra alguém e falar assim, ah, isso é fedido. É foda. Na academia também já passei por cada bafudo, Mona. Na academia, quando eu encontro a pessoa, a pessoa vem me cumprimentar, eu falo, acabei de sair da academia. Ai, sim, sim, sim. Eu já avisei, desculpa, acabei de sair. Eu já encontrei ouvinte saindo da academia. Falei, olha, acabei de sair da academia. Ai, não tem importância. Ai, a menina, ai, não tem importância. Fez a foto e não postou até hoje. Cancelou o apoio. Eu acho que até cancelou o apoio. Mas eu avisei. Falei, acabei de sair da academia. Tem um bof que eu saio. Ai, estou me escuro demais hoje. Ela escura na trancinha, parte do personagem, o cabelo desumano. Que ele sempre me pedia pra gente se encontrar depois de meia hora que eu saísse da academia. Ah, mas eu já saí com a gente. Mais piquezinha, sabe? É. Ah, mas olha. Ok. Ela também se expô. Ai, gente, tá sempre. Você pede pro Bruno chegar nessa casa? Não. Mais rodinha. Dá uma secadinha no cu dela. Ai, gente, às vezes é interessante. Não sei se combinado, não sei se combinado. Acho que é coisa mais espontânea. Mais uma casa. É, é uma coisa do acaso. Uma cuequinha molhada. Cuida da sua vida. O assunto é o bafo do Zé de Abreu, gente. Então, assim, gente, sabemos agora que dá pra entrar na justiça pra provar que você não tem bafo. Vocês estão te chamando de fedida, você entra na justiça. Tá? Zé de Abreu, aqui do Notícias da TV. Ai, como que vai ter que provar isso, gente? Tavam sem matéria. Ela vai soltar o bafo num pote e vai entregar no tribunal. Ai, meu Deus. O Zé de Abreu resolveu levar aos tribunais sua briga com o Murilo Rosa e a atriz Maria Zilda. Eles estavam fazendo um podcast. É sempre um podcast. Ou uma live. E aí a Maria Zilda, que é uma atriz da contemporânea do Zé de Abreu, mas que tá fora do ar, falou que era horrível trabalhar com ele. Que ele tinha... É. Que ele tinha mau hálito. Ah. Que ele era péssimo, etc e tal. E ele ficou puto. Aí virou uma briga dele, dela, do Murilo Rosa. Entrou todo mundo na dança. Meu Deus. É. Só não entrou a pasta de dente. Só não entrou. Alô, Marcas. Ó, vamos com o Gatis, patrocina aqui. Após debochar da ameaça de processo do ex-colega de elenco de A Casa das Sete Mulheres, porque o Murilo Rosa falou que ia processar ele, porque tava falando merda do Murilo Rosa. Que ele era bundão, etc e tal. Gente. Ele anunciou em suas redes sociais que pedirá um milhão a cada um dos atores e que apresentará provas de que não tem bafo. Que a justiça decida de seu ator, tá? Ah. Entrei nos próximos dias com processo contra Murilo e Maria Zilda por explorarem e ridicularizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei... Veja isso, Eduardo. Testemunhos de atrizes com as quais já contracenei de maneira íntima. Vai botar atrizes pra falar que ele não tem bafo, gente. Ai, gente. Que desnecessário. E relatórios médicos que comprovarão que não sofram de anitose. E quem vai confirmar também. Bora, já sabemos, né? Até a mãe Lucinda vai falar que lá era mal cheiroso, gente, no lixão. Estamos com advogados estudando os danos psicológicos, financeiros e morais de cerca de um milhão para cada um. Então, Zé de Abreu está pedindo dois milhões de reais, pois foi xingado de bafudo. Cuidado na hora de chegar as pessoas de bafudo, gente. Pode parar na justiça. Se prepare, hein? Se alguém decidir começar a fazer isso com a gente, 10 milhões de reais. Quem foi que chamou de bafudo uma vez? Não foi? Alguém que falou? Teve. Mas, enfim. Não sei se a gente pode falar. Tem uma coisa completamente gratuita agora. O quê? Ai, Ariel. Abre aí a imagem que a gente tem do último link. É uma pessoa que se casou. Será que você lembra dela? Coitada. Da bruxinha. Bruxinha? A bruxinha. Antes de falar duas vezes, eu não sei o quê. Do BBB. Ela chamava bruxinha? A bruxinha. Mas ela era o quê? Além da lenda? Ela era a bruxinha. Bruxinha do BBB. Não é a Amanda? Não? Quem que era? Ai, olha. Não, é a da bruxinha. Mona, não sei quem é a bruxinha. Que bruxinha? Bruxinha. De que BBB que ela era? 18ª edição do Big Brother, tá? Ai, o que ganhou a racista? É. Não. A outra, né? A 19ª, não é? Uma das racistas que ganhou. É. É. Ó, seis anos depois de deixar o BBB, 18, tá? Com alto índice de rezeição. Quase 90% dos votos. Mentira! A Ana Paula Costa, moda, mostra aí que a vida dela… Ai, a Ana Paula, lembro dela. Conhecida como bruxinha, ela mostrou que a vida dela tá seguindo o rumo, tá? Casou? Casou com o quê? É. Quando participou… Ela participou da edição da Gleice Damasceno. Que é a Gleice do campeão. Ai, Gleice do campeão. Ali em Santana, tá? Na Zona Norte de São Paulo. E aí, eu só quero comentar, gente, o look… Ela tá parecendo a Lecha. Passa aí pro lado, gente. Ai, achei maridão, amiga. Eu fiquei passada com o vestido. Esse é o vestido de noiva? Passa aí, Ariel. Juro pra você, tem uma foto do look inteiro que eu quero pegar, gente? Passa aí. O marido foi assim? Casar? Eu quero a do look inteiro, Ariel. Peraí, vai chegar. Mona, olha esse look de casamento. Essa é a roupa do casamento? Olha esse look de casamento, que é nova moda. Gostei. Simplesmente vindo aí com tudo, tá? Ai, eu comecei criticando, agora eu gostei. Você gostou do vestido? Que é o quê? É cadarço na perna? Que moda que é essa? Gente, eu tô passada. E aí, o saltinho com o vestido, gente, eu tô passada. Tem mais uma foto aí do look? Olha os detalhes do vestido. Perigosíssima essa noiva, gente. Gente, eu tô bege. Eu tô bege. Ah, achei um boizão. Diz que é uma nova tendência vindo junto com o vestido tripa, né? Qual que é o vestido tripa? Você não viu ele ainda também? Não. É a nova moda também. Ai, quero ver. Bota aí no Google o vestido tripa, Ariel. Vestido tripa. É a nova moda. Chama vestido tripa? É, você nunca viu? Tripa tripa? É, o vestido tripa. Imagens. Vai aí na imagem. No TikTok, ele é super conhecido como vestido tripa. Qual que é? Ele tem uma amarração. Aqui, olha essa primeira foto. Na primeira foto, dá pra ver, Ariel. Que tem essa amarração assim. Ai, ó. O Dantas vai botar na tela, peraí. Ele é chamado de vestido tripa. Ah, é a porca? É o vestido que tem uma amarração aqui, gente, na frente. Você que não tá conseguindo ver. Mas por que chama tripa? Mas ele tem uma amarração, que é essa amarração que fica nele. Eu tô vendo a amarração agora. Se você vai ver, assim, os outros modelos ali no Google, as imagens, ó. São vários modelos desse que é com puxadinho. Eu não sabia desse modelo. Eu achei bonito o vestido tripa. É o vestido tripa, gente. Eu não sei se jogar no Google aparece. Mas por que chama tripa, gente? Gente, não sei. O TikTok falou que é o momento agora, ele. Ele é a tendência. Gostei. É o meu quadro aqui de modas, gostou? Ai, amiga, briga. Vi pelo look que você veio falar de moda. Pelo look que eu trouxe, né? Eu vi que você via falar de moda. Aí, ó, a amarração do vestido tripa, olha. Ai, mas amarrou igual a bunda agora, né, gente? Ele é todo abertinho. E aí, você só dá uma amarrada aqui. Esse eu não gostei, não. Diz que vai ser até sucesso para São João. Estamos apostando que vai usar muito. Agora você já tá inventando, né? Agora você começou fake news, né? Enquanto a galera dança. Olha como ela tá dançando. Olha como ela tá jogando. Olha como ela tá jogando. Olha como ela tá jogando. De vestido tripa. Ela vai jogando. Gostei. Importante você trazer tendência também, amigo. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Olha só, rolou uma treta aí essa semana que eu acho que muito nos interessa. Quero saber de que lado você vai ficar. Lá vem. Lucas Guimarães. De latim, com certeza. Ai, já não tô dele. Quem tá contra? Fica desconfortável com participação de Blogueirinha em seu podcast. Tô com a Blogueirinha e não abro mão. Fechadas com a Blogueirinha. A Blogueirinha que voltou essa semana, não voltou? Voltou essa semana. Com a Bianca Andrade. Que é a famosa boca cinza, rosa, né? É, gente. Você gostou da campanha dos novos produtos? Que agora os produtos são cinza. É, foi uma participação publicitária, né, Blogueirinha? Mas... Todo mundo precisa, amiga. Mas... Vão ter outros convidados bons. Vão ter outros convidados bons. É, esperamos, né? Que vai render melhor. Gente, quando você vai na Blogueirinha, entra na brincadeira. Não fica tentando vender o seu produto. Não leva a sério, né? É, você vai tentar vender o seu produto. Pois é. Mas de uma forma orgânica, mais fácil, mais de boa. Que vai engajar legal. É, amiga, mas cuidado, viu? O da Urias continua sendo o melhor. Até hoje. Não é? Mas aí não pode criticar, porque ela é uma grande empresária, genial, etc e tal. Então a apresentadora, a Blogueirinha, participou do podcast Podquets. Fofura, né? Que é apresentado pela Camila Loures, a nossa diva maior da MPB. Ai, adoro, gente. E Lucas Guimarães. Pra quem não se lembra, Lucas é marido de Carlinhos Maia, não é? Ah, é verdade, é verdade. É, Lucas é marido de Carlinhos Maia. Até engasguei aqui na hora de eu te falar. A convidada fez diversas brincadeiras que deixaram o marido de Carlinhos visivelmente desconfortável. Ele caiu na dela. Ah, ele caiu. Ele fez o maior erro de cair na filha da do Blogueirinho. Por que ela não chama eles pra ir lá, hein? Imagina o casal. O casal de frente com a Blogueirinha? Mas acho que o Carlinhos entra na brincadeira. Mas o Lucas não pegou. Eu acho que ele não entra. Ele tem muito ego. Ele se leva muito a sério, Mona. Ele se leva muito a sério, é. Uma palhaça daquela. A Blogueirinha, Mona, você tem que ir pra entrar na brincadeira dela, Mona. E tem que perder dela, porque ela vai ganhar. E tal, e assim vai ser legal. Pois é. Vai querer chegar lá sendo a mais engraçadona que ela. Ou, tipo... Não é provocação, gente. Não é provocação, sabe, Mona? Internautas, que também a gente chama aqui de desempregados, rapidamente captaram os momentos mais polêmicos. Blogueirinha é conhecida pelo seu estilo. Estilo irônico. Estilo irônico e sarcástico. Não é de moda. Ah, bom, que não é conhecida pelo estilo, né, gente? E, como esperado, ela não poupou os anfitriões. Lucas Guimarães, em especial, foi o alvo principal das provocações da influenciadora. Que parecia saber exatamente como tirar o apresentador do lugar. Em um momento da entrevista, Blogueirinha afirmou que alguns convidados não aceitam brincadeiras, mas evitou citar nomes. Quando o Lucas tentou comentar que assistiu o programa de Blogueirinha, ela o interrompeu repetidamente. Deixa eu terminar? Não, mas ela acabou de perguntar. Gente, eu adoro ela, gente. Acabou. Eu amo muito. Também amo. São as minhas melhores risadas, graças a Deus. É uma das melhores no ar atualmente, gente. É muito bom compreender esse personagem, gente. É, ó. Ai, para. A insistência em manter a palavra deixou o Lucas rindo, mas com um desconforto visível. Em outro ponto da conversa, discutindo sobre patrocínios, Guimarães mencionou que esses só eram interessantes se ocorressem de forma natural. Olha, mano, ela falou o que você acabou de falar. Nossa, entendeu? Irmãs. Como a Bianca, por exemplo, ela não quis deixar muito orgânico, né? Cutucou o Lucas. Cutucando a participação da Bianca. Exatamente o que você fez. Ai, eu me vejo tanto nele. Blogueirinha, em um tom mais assertivo, questionou. Você não achou que a Bianca deixou orgânico? É! Lucas recuou e disse sim que achou natural. Ficou com o cu na mão, mano. Mas Blogueirinha insistiu, oferecendo a ele espaço para críticas, o que deixou o Guimarães ainda mais constrangido. Finalmente, quando o Lucas perguntou se Blogueirinha tinha o sonho de entrevistar alguém, ela respondeu seriamente que não. Amo, amo não, não tenho. Ela tem sonho de não entrevistar mais ninguém, na verdade, de não trabalhar mais. Que todo mundo quer se aposentar. Enquanto ele ria e mexia no celular, ela aproveitou para alfinetá-lo. O que foi, Lucas? Mexendo no celular? Que coisa feia. Guimarães, visivelmente sem graça, respondeu que ela deveria focar na entrevista, pois estava muito concentrada nele. A interação terminou com a Blogueirinha mantendo seu objetivo de infernizar o marido de Carlinhos Maia. Ai, que delícia. E conseguiu, amei. E conseguiu muito. Diva, Queen. Muito, muito. Queen, ó. Queen. Que isso? Queen. Quem mais tem aí? Mona, aqui também, nossa, o último link aí, Ariel. De um babado internacional que eu peguei aqui dos irmãos, gente. Os argentinos? Estão passando, os argentinos, nossos irmãos. E aí... Estão com o Bolsonaro deles lá agora, né? Ah, e eles têm aí, gente, o Big Brother deles também, tá? E tá dando um bafão lá, que eu fiquei passada. Mentira, vou até comer um molinho. Vou trazer pra cá, gente. Olha só, tinha uma participante... Tá no ar ainda isso? Aham, Mona. Peguei aqui no fuchico, tá? Tá. Um beijo, galera. Olha só, a Juliana Scaglione, tá? Conhecida como Fúria. Ela era a favorita pra ganhar lá esse BBB argentino, tá? Por parte do público. Mas ela acabou sendo eliminada, tá? E uma disputa após sete meses de confinamento. Ficou sete meses de confinamento. Dura tudo isso o BBB argentino? Imagina daqui se fosse isso, gente. Eu não ia aguentar ver o Davi na minha tela, não. Imagina sete meses de beijo do braço. Ai! Meu Deus! Não, não, não. Gente, tem casamento que termina antes. É? Que dirá um BBB. Ai, é verdade. Tem casamento que termina antes. Sete meses, gente. Qual foi o bafo, então? Ela até descobriu uma leucemia dentro do programa. Olha isso. Pensou agora. Mas aí, olha, numa disputa contra a Martin Kuhl, ela acabou recebendo 62% dos votos e ela saiu da casa. E ela tinha o status de favorita, mas não ganhou, né? E aí a galera chamou ela de favorita injustiçada, tá? Ah, então esse é o bafo. Ela perdeu e ninguém gostou. É, e aí, calma, tem mais. E aí, foi tipo... Lembra quando o Gil saiu? Não foi nem pra final? Nossa, parou o Brasil, né? Eu fiquei revoltado. Você leiloou mais uma peruca nesse dia? Não, esse foi a Manu Gavassi, né? Quase. E aí, ó, a final tá perto. Vai ser dia sete de junho. Graças a Deus, sete meses? Nossa. Uma hora tinha que acabar. Os fãs ficaram doidos, né? Porque faltou isso aqui, pouquíssimo, para a Fúria chegar na final. Isso é coisa de desempregar. A gente ainda tem bastante, inclusive, agora. A gente ainda tem bastante. E aí, ó, uma multidão invadiu a Telefé, né? Invadiram a Globo deles! Que é a maior rede televisiva argentina, que transmite o BBB argentino com apenas dois intuitos. Protestar contra a saída da Fúria e não deixar ninguém entrar ou sair do estabelecimento. Meu Deus, davináticos! Entendeu? Mona, tem até o vídeo aí, ó, da galera. Mentira, o Ariel vai rodar o vídeo pra gente? Só gritando, irra de puta, irra de puta! Meu Deus, eles foram na emissora! Aham, traço salida. Los Furiosos apontaram contra a Cata. As monas chorando e tudo. Gente, olha lá, chorando. Fã de BBB é igual em todo lugar, né, gente? E elas gritam, xingam e não deixam ninguém sair e ninguém entrar. Meu Deus, eu tô passado. Imagina se essa moda pega no Brasil, gente. Lembra aí, mas pegou já, pega aí, Ariel. Abaixa um pouco aí a matéria, porque quem lembra... Teve aqui isso? Aqui você não lembra, Mona. Não! Quando aconteceu, lá embaixo, lá embaixo, Ariel, lá embaixo da matéria. Teve o quê? E quem lembra quando aconteceu aí, quando as irmãs da Eulani foram buscar a Eulani na fazenda. Roda aí, Ariel, é verdade. Cadê o Eulani na fazenda, gente? Quem esquece desse momento icônico. Teve isso! Aí delas com os cavalos e a galera também lá na frente. Meu Deus, o Brasil fez primeiro. A gente fez primeiro, né? Brasil é tudo, né? A gente arrasa demais. A gente passou vergonha primeiro. Teve isso! Cadê? Passa um pouco aí, eu vou a gente ir pra frente. Que tinha uma galera, a gente foi uma palhaçada. Teve, foi um show, ó. Foi uma palhaçada. Foi um show. Elas são muito cafonas, né? Que ridículo, gente. Que ridículo. Imagina se eu vou parar na porta da Globo. Você imagina se acontecesse isso aqui no Brasil. É. Ah, pelo amor de Deus, galera. Um pouco de noção também, hein? Um pouco de noção também. Amiga, aí tá rolando um novo tipo de galã em Hollywood, viu? Eita! Um tipo aí gatíssimo, que é o homem com cara de rato. Já ouviu falar? Não é o... Ai, tem vários que falam ter cara de rato. Cuidado! Não se deve é falar da aparência das pessoas. Ai, meu Deus. Eu lembrei dos três. Mas é uma modalidade. Amiga, é uma modalidade. Isso se chama brancos feios, né? Amiga, é mais uma coisa que a branquitude inventou, pra não ser chamada de feia, né? Galãs com cara de rato. Ai, que são eles mesmo. Do jornal O Globo. Conheça os Hot Rodent Men, de Hollywood, que tem dado o que falar, amiga. Olha só, tá? Esqueça os rostos esculturais e másculos, como os de Brad Pitt, Hugh Jackman e Carlinhos Maia. Os novos galãs de Hollywood têm cara de rato. É a nova moda, amiga. Você, que é feia e branca, é a sua vez agora. Fala que você tem cara de rato, tá? São os Hot Rodent Men. O Ariel vai começar a rodar aí, já tá rodando pra vocês. Em livre tradução do português, homens roedores gostosos. O que? Você recebe ele na tua casa? Rato, pra mim, era quem roubava isqueiro, viu? Mano, se entra um homem com cara de rato na minha casa, detetização, não é hora. Na hora, tá louco. Não, sabe? Nossa, que isso, gente. O termo tomou a internet. É o Stuart Lirão. Tá sério, como é que chama aquele lá, o que cozinha? Ratatouille? Ratatouille. Pra pegar o Ratatouille, gente. É o Tom e Jay? 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 O Ratatouille tem cara de rato? A ideia ganhou força no começo do ano, né? Por causa do filme Revise, estrelado pelo Mike Face e o Joshua Connor. Deve ter passado a cara dele, né? Sabe quem eu acho que tem cara de rato? Quem? Do Brasil. Do Brasil? É. Um podcaster que tem cara de rato. Podcaster que tem cara de rato? Tem algum podcaster que tem cara de rato? É o que sempre dá uma... Polemização. Para. Deixa que vocês comentem. Quem que você acha que tem cara de rato? Não, eu ia falar de um ator. O Alex Drive... É Alex Drive o nome dele? Adam Drive? Adam Drive. Ele não tem cara de rato. Não tem. Eu acho que ele tem um pouco de cara de rato. Não se deve falar da aparência das pessoas, mas acho que... O Daniel Radcliffe tinha uma cara de ratinho. Ele tem cara de rato. Não tem. É. Então, mas é chique agora. Chique agora tem cara de rato. Mas o Daniel Radcliffe foi a minha primeira... Minha primeira paixão. Primeira punheta, amiga. Primeira punheta. De verdade. Daniel Radcliffe... Não tô brincando. Foi a primeira. É sério? Não tô brincando. Você fez a piada, mas é verdade. É, eu tô passada. Foi total. Aquela foto dele pelado no... No Ecos. No cavalo de Ecos. No cavalo, é. Exato. Eu tinha que botar essa foto toda hora na revista. Aquilo num disquete. Mentira, amiga. Olha como era, gente. A gente salvava no disquete. Aham. Era uma foto dele assim, ó. No frontal, na frente do cavalo branco. Lembra? Eu lembro. Eu dei essa foto. Gente, isso aí mexeu comigo. Foi a primeira vez que ele mostrou a bundinha. E depois da minha vida. É. De sair. Amiga, mas ele tinha cara de rato mesmo. Ele não era bonito. Não tinha? É, ele não era bonito. Não era bonito. Quem brasileiro? Brasileiro. Brasileiro com cara de rato, amiga. Ai, que eu não tô vendo as novelas de agora, né? Então. Tá tudo... Também não, mas eu tô tendo pensado... Tô vendo nada. O... Ai, ia chutar o menino lá. Que briga toda hora. Deixa aqui os oreladores comentam, que eu não tô lembrando. Esse menino que... É, comenta aí um ator que você acha que tem cara de rato. Tirando flós? Não, não tem cara de rato. Não, não tem cara de rato. Um pouco pode ter. Ó, Mauri Lourenço, um ratão. O Ariel lembrou, ó. Como ele fez o Pantanal. Eu tava pensando nele. O Diego? O que você não deu? Não, que fez o Pantanal, mona. Não o Renascer. O Jovi. O Jovi tem cara de rato. Como é que ele chama? Não sei. O Jovi. Que não pagou o garoto de programa em outro dia. Você acha que ele tem cara de rato? Tem, eu acho que ele tem. O Jesuíta Barbosa? É, eu acho que ele tem cara de rato. Coloca aí a cara do Jesuíta. Vamos ver. Ah, não tem. Ah, ele é tão lindo, gente. É. Não sei, será? Será que o Jesuíta Barbosa é isso? Acho que não tem. Não, vamos lá. Segue na matéria, porque aí eu vou pensar. É, olha só. Vamos lá na matéria. Encaixam-se nessa categoria astros já conhecidos do público, amiga. Timothy Chalamet, cara de rato. Cara de rato. Cara de rato. Já sei. Namorado da Zendaya. Ele tem cara de rato. Não é o Timothy Chalamet? Não. Ah, não. Ah, eu acho que ele é lindo. Ele tem cara de rato, é. Como que é o nome dele? Namorado da Zendaya, ele chama. Ai, que triste. Ele também é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha, no caso. Mas o nome dele, que Gabriel... Não é Gabriel, não, Ariel. Não é brasileiro? Ele não é brasileiro. Olha, o Audício gritando em casa o nome dele. Não, coloca no Google, namorado da Zendaya. Zendaya Boyfriend. Vai aparecer. Ai, comilhação, gente. Ai, Mona, não lembro. Tá aqui. Eu adoro esse ator, gente. É o Tom, não é Tom o nome dele? Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Ele tem cara de rato também. Ele tem. Ai, amiga, mas eu tenho crush nele. Eu também. Mais do que no Timothee Chalamet. Eu também. Eu tenho mais nele do que no Timothee Chalamet. Eu acho ele muito mais interessante. Ele tem o Tadacinho do Timothee Chalamet. Eu tenho zero, amiga. Isso é coisa do Felipe Cruz. Pois é. Olha só quem mais se encaixa. Jeremy Allen White. Quem é esse? Que é o protagonista da série The Bear. Ah! Esse ratão é gostoso. Ele é um branco rústico. Ele é um branco rústico? Ele não é bonito. A cara dele. Deixa eu ver a cara dele. Bota aí The Bear. Posso falar? Eu não assiste The Bear ainda. Ô, amiga, é uma série boa. É? Ele é sexy, gente. Ele é. Ah, gente, calma lá. Eu acho que se eu assistir, eu vou achar ele sexy. Amiga, ele é sexy. Mas essa foto não favoreceu. Você acha sexy homem que cozinha? Amo. Então você vai achar, porque na série ele é chefe. Amo, amo. Pode fazer algum pudim que eu já vou me ganhar. Ah, tá. Essa é bait total. Bait total. Bota ali naquela colorida. Essa. A outra. Essa. Bota essa. Faria demais. Ai, não gosto de cara de rato. Na hora vai comprar o queijo. Na hora eu tô numa ratoeira. Na hora tá na queijolândia já, gente. Nossa, na hora eu sou menina. Virou ratoeira. Virou. Gente, homens com cara de rato são aí a nova tendência, tá bom? Quem mais? O ator de Saltburn também tá na categoria. Ah, o... É o Barry Keegan. Ah, ele tem cara de rato. Ele tem cara de rato também. É verdade. Ai, queria tanto lembrar um brasileiro com cara de rato. Não tô lembrando. O Fiuk tem cara de rato. 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 O ratão brasileiro. É verdade. Eu pensei, no Jão tem cara de rato? Não. Olha só quem entrou, amiga. Adam Driver tá na lista do Fiuk tem cara de rato. Ai, não falei. Ele tem cara de rato, sim. Assim como Matt Haley, ex da Taylor Swift. Mas é que é tanto ex que eu não sei qual é esse. Tem que ver que diz o que ele virou, né? Tem que ver que diz o que ele virou. Para os internautas, esses homens costumam ter traços faciais angulares, cabelos despenteados, não tomam banho, olhos redondos e orelhas grandes. Ai, orelhudo, adoro. Gosto também, gosto. São tímidos e mais esbeltos do que musculosos. Ai, gente, é cada coisa que eu tenho que ler nesse programa. Aquele bof que fazia aquele… Como que é? Os Animais Fantásticos? Qual é o nome daquele ator, gente? O Ed Redmayne? É esse o nome? Ai, ele é excelente também. Mas ele tem cara de rato. Ele tem cara de rato, é. Ele tá fazendo cabaré no teatro agora. Ah, é? É. Ele é babado, gente. Ele é muito bom, ele é muito bom. Tá aí. Então, você que tá solteiro, vai atrás de um homem com cara de rato agora. Eu quero muito saber o que as pessoas vão comentar. Quem elas vão comentar? Quem são os brasileiros com cara de rato, né? Os brasileiros com cara de rato. Lembrei do Fiuk. Comenta aí, gente. O Fiuk tem cara de rato, amiga. Quer ver que a gente vai pra outra notícia e eu vou lembrar de alguém? O que que tem mais aí de foco, cara? Se você pode falar, será? É, que eu posso falar, já não sei, né? Já não sei também. Aí já não força. Vamos para a próxima, então, gente. O que mais tem aí, hein? Então, aqui na nossa próxima, a gente vai... Essa daqui a gente passou meio rapidinho, né? Você vai voltar em alguma coisa que a gente falou essa semana já? É. Desse colunista aí que apontou o clima tenso entre a Fernanda e a Pitel, gente. Foi Chico Barney. Foi Chico Barney. Foi Chico Barney. Beijo, Chico. Tem que vir gravar com a gente, hein? Gostoso. Beijo não, né? Muito mais que beijo. Nossa, que delícia. Não quero falar nada, gente. Um ratão mesmo. O colunista... Vamos passar vergonha. A gente, ele é hétero, né? Ele é hétero, amiga. A gente só pode fantasiar. Eu acho. Supostamente, ele é hétero. O mundo é tão injusto. Ó, o colunista Chico Barney noticiou que o clima entre as duas também não está... O Chico Barney, esse nome dele, é artístico? Eu acho que ele não chama Chico Barney, né? Eu não sei também. Eu não sei. Vocês sabem? Me conte essa fofoca, viado. O Chico Barney chama Chico Barney? Tô intrigado agora. Porque Barney é um sobrenome... O que é o Flintstones? Não é sobrenome Barney. Meio infantil, né? É. Acho que ele não chama Chico Barney, não, gente. Vamos investigar. Segunda-feira eu trago essa informação pra vocês. Chico tá falando que o clima não tá bom entre as duas. E nem nos bastidores, tá? Além aí das especulações que surgiu na web nos últimos dias, desse afastamento... Parou a internet, né? Todo mundo quer saber. E falta de interação entre as duas na frente da câmera, ele ainda avaliou um ar de separação entre as duas em um vídeo do backstage. Ah, ele tava no backstage. Enquanto elas não falarem o que está acontecendo, ninguém vai saber. Mas parecia muito que as duas estavam se alfinetando. Não no campo da brincadeira, mas no campo do rancor. Logo no começo aí da exibição do programa, as duas ex-BBs receberam críticas por falta de terem... Por falta do carisma e por ironizarem o assunto no último episódio. Ah, eu achei que essa parte foi a menos pior, gente. O que eu acho mais engraçado é as pessoas esperarem que elas vão ser melhores amigas automaticamente pra sempre. Sabe quando você viaja e faz um amigo de viagem? Boa, amiga, boa. Às vezes na viagem foi ótimo. Acabou a viagem, acabou esse amigo. Agora é trabalho. Agora é trabalho, gente. É muito diferente, pelo amor de Deus. Não vai ser aquilo que você estava vendo elas na cama, não sei o que lá. É, até porque lá elas não tinham que fazer. Tinha que ficar uma com a outra, né? Tinha, né? Tinha que sair da cama. Amiga, eu li uma matéria aqui que eu fiquei tão passada que eu ia trazer pro programa. De repente até uma sugestão de carreira pra você. Lá vem, pra mim? Não sei. Acho que você tá bem. Você não tá procurando emprego, né? Graças a Deus, não, querida. Tá em paz, graças a Deus. Tá tudo certo, o teatro tá esgotado. Tamo bem. Mas fica uma ideia, então, pro ouvinte, talvez. O ouvinte mais jovenzinho. Tem que ter carinha de rato, peitinho duro, ó. Ai, meu Deus. Casa de presente, pé de meia e viagens de luxo. Como é ser uma sugar baby? Quer saber como é ser um sugar baby? Você pode ser um sugar baby, Ariel. Eu quero, vai. Você quer? Então tá, vou te falar. Sugar baby até os qualidades. Amiga, olha, a matéria do universo entrevistou uma sugar baby de 30 anos. Acho que você tá no corte. Eu tô com 28. Tem limite pra ser sugar baby? Eu tenho 28. O que não dá é twink de 35, gente. Não, vamos falar. Importante que tem um público gay forte. Ai, gente, o Ziz Mocó. É. Chegando. Twink de 35, não, gente. Não dá? Não dá, amiga. Não. 35 não é mais twink. Troy Silva não é mais twink. Ele tem 35. Não sei, não. Ele não tem. Ele não tem, amiga. Ele não tem. O Troy Silva não é meio cara de rato? Ele é. Eu acho ele cara de rato. Eu acho. Amiga, o Juliano Floss é cara de rato. Ele é, não é? Ele é da mesma família do Troy Silva. Eu fiquei meio na dúvida. Será que ele é um cara de rato? Ele é meio cara de rato, eu acho. Vai com as minorias. Nossa, atacamos tanta gente. Sugar Baby, rato. Esse vídeo com certeza vai cair. Assiste rápido. Manda agora pra sua amiga ver, porque vai cair. Manda agora. Compartilha agora com ela, tá? Jennifer apostou. Essa advogada, menina, ela é advogada, Sugar Baby. Era Jennifer do Vai na Festa? É. Depois de procurar o pai e não encontrar, a Jennifer apostou com as amigas. O grupo de amigas dela, amiga. Quem delas, quais delas, seriam aceitas num site de relacionamento Sugar? Porque tem um site pra você se inscrever. Tem uma plataforma. É, uma plataforma. E aí você pode se inscrever sendo o Baby e o Sugar. Ou o Sugar, é. Ou você é o Sugar, ou você é o Baby, né? Pouco a pouco, ela foi encontrando quem aceitava sair. Começou a sair com os caras e tal. Em busca de companhia, bom papo, relações sexuais. Ela explica que era uma espécie de networking. Não, ela tem vários esses sites. É, amiga, olha só. Muitas vezes, quem está dentro desses sites não busca somente sexo. Mas companhia pra eventos, jantar, festa, viagem, podcast. Morando no interior, na época em que entrou no site meu patrocínio... É, é... Passada, é esse mesmo, né? É, tem até um que era, tipo... Que você coloca, tipo, uma lista de presente do que você quer. Aí a pessoa pode acessar a sua lista e comprar pra você. Acredita? Eu só posso ser sugar agora, não posso mais ser doido. Ai, para! Faz o Baby Tea, cadê o Baby Tea? Aê, nessa hora que tem que entrar o Baby Tea. Olha só, gente, ela se relacionou primeiro com um cara que tinha 12 anos a mais do que ela e ficou dois anos com ele, tá? Além disso, estar sempre nesse meio trazia benefícios profissionais e pessoais. Não tenho preconceito. Atualmente, tenho dois sugars que me ajudam. Dois ainda, não monogâmico. Um em Brasília e um em São Paulo. Conquistei. Conquistei é uma palavra um pouco forte. Conquistou, gente, ela conquistou. Meu carro, meu apartamento, estou fazendo um pé de meia, tá? Passado. Ela também rebate dizendo que ser sugar baby não tem nada a ver com prostituição. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não tem nenhum problema da pessoa também trabalhar com isso. Não, melhor fazer joguinho de apósito. Não vamos ser preconceituosos, né, gente? Melhor que o tigrinho. Pelo amor de Deus. Não fico em casa noturna, não cobro por encontro. Cobra. Cobra. Precisa ter química. Preciso sair para conhecer a pessoa. É uma garota de programa não entender dessa fonte e não faria isso, tá? Jennifer, que antigamente morava em Ribeirão, já está morando aqui. Um apartamento de alto padrão. Em São Paulo? É, ó. Inclusive, sua casa própria foi comprada sem precisar de um financiamento. Gente. É. O imóvel foi dado de presente quando ela se relacionava com o homem mais velho. Passada. Olha. Só com esse mil, ela economizou 150 mil reais, tá, gente? Olha só. Uma outra sugar, uma outra baby que a Matéria entrevistou. Ó, muitos só querem alguém para ter companhia. Já saí com homens gays que precisavam se mostrar héteros para a sociedade e me chamavam para eventos. Até hoje tem isso, Eduardo. Aham. Já fiz viagens incríveis e só dava selinho para fingir. Aham. Bona, um selinho 150 mil reais. Nossa, fácil. Tá valendo a pena. Eu acho também. Tá valendo a pena. Mesmo com os privilégios, a advogada disse que não parou de trabalhar. Então, é um... É um plano. É uma dupla jornada. É uma dupla jornada, amiga. É uma dupla jornada, tá? É um bico. É um bico o que ela faz. No site tem várias idades. Na maioria de 30 a 60 anos, você coloca um filtro, tá? Se você tá aí querendo ser baby, tá? Bel, uma outra fonte, tem um sugar fixo que dá suporte financeiro e que é presente, inclusive, emocionalmente. É quase um relacionamento, né, Eduardo? Sim, eu tô chocada. Mesmo com um parceiro, ela conta que também sai com outros homens dentro do site para continuar experimentando momentos luxuosos e únicos. Passados. Vem a matéria atrás de uma coisa importante aqui. O quê? Pra quem se interessou. Ah, tudo isso eu achei importante. Dicas para se tornar uma sugar baby. Ai, meu Deus. Pega o caderninho. Você quer se tornar sugar baby que agora vem, tá? Antes de mais nada, saiba o que é ser uma sugar baby. Tem que se posicionar. Tem que saber se colocar enquanto uma sugar baby. É, ó. É uma relação baseada em benefícios mútuos, em que você pode receber apoio financeiro, presentes e experiências em troca de companhia e atenção. Escolha a plataforma certa. Existem vários sites e aplicativos. Crie um perfil atraente. Jesus. Não vai botar foto de fubanga. Invista tempo em criar um perfil que destaque suas melhores qualidades. Eu achei tão engraçado ter isso no final da matéria. Seja clara sobre seus limites. Seja seletiva. Escolha bem seu sugar. Priorize sua segurança. Né? Tenha expectativas realistas. É, você não vai até pegar um monte de caô em reino. É, ou não vai entrar lá pra casar, né amiga? Porque essa pessoa é meio iludida. Acha que vai casar. Ah, tá. Tem isso. Cuide da sua imagem e saúde. Desenvolva habilidade de comunicação. Tem que saber conversar. Tenha um plano de longo prazo. Então, vai economizando o dinheiro que você faz lá. Caralho, gente. Respeite-se e exija respeito. E o manual, eu tô bege o manual da Sugar Baby. Manual do Sugar Baby, amiga. Tá aí. É uma carreira, gente. Gente. Passada. Monas, vamos chegando aqui no final. Tá? Lembrando aí, mais uma vez. Me conte uma fofoca no teatro. Vai ser no dia 20 de julho. Até lá. Sim, vamos falar em todo episódio. Todo episódio vai ter isso. Ai, mas eu lá, eu sei o que lá. A filha da puta que tá reclamando agora lá, vai ter na segunda. Ai, ai, isso é muito recado, não sei o que é. Vai ter na segunda. Vai falar, vai falar. Toda segunda, segunda vai ter na quarta, vai ter na sexta. Todo dia. Todo dia, tá? Nas nossas redes, só vamos falar disso. Só vamos falar disso. Nas redes do podcast, só disso. Me silencia. Então, até o dia 20 de julho vai ser isso. Queremos ver o teatro lotado. Vai ter esse monte de exposição. Vão ter vários convidados. Convidados, meeting greet. Vai ter meeting greet. Vai ser muito legal, tá? Queremos fazer ao redor do mundo. Queremos, gente. Do Brasil, queremos. Queremos fazer BH. Queremos fazer Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Paraná. Porto Alegre, Curitiba. Tanto lugar que quero fazer, gente. Mas, aos poucos... Estamos indo atrás disso. Calma, estamos indo atrás. Não é fácil, não é rápido. É muito complicado. O daqui, realmente, é pra gente conseguir fazer... A gente consegue tirar do papel o daqui. É, e outra, estamos aprendendo. Estamos na terceira edição. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Acho que isso é bom também. Estamos aprendendo. Agora, a gente tá numa plataforma legal pra fazer os outros. Pra fazer venda de ingressos. A gente tá conseguindo montar um formato. Enfim, vai rolar. Assim, com sorte... Torce pra gente... Não é falta de esforço a gente ir pros outros lugares. E quando a gente pedir e perguntar se tem demanda na sua cidade... Responda, pô. Responda, comenta, faça esse volume. Pede mesmo que a gente quer ver que tem a demanda aí nesses lugares. A gente tem uma lista já. Pra gente poder apostar. Porque a gente não vai apostar em lugares que... Enfim, que as galera não pedem, que a gente não vê demanda. Exatamente. Então, pede mesmo. Comenta mesmo. A quem comprou, muito obrigado. Fiquei muito feliz que esgotou tão rápido. Só agradecendo, gente. Só agradecendo mesmo. Um excelente fim de semana. Assina nosso canal. Dá o like. Deixa o like aqui. Faz tempo que a gente não pede. Deixa o like aqui. Chegou até o final, não deixou o like? É agora. Senta o dedo nesse like. Porra. Poxa. Beijo. É segunda-feira. Tchau. Termina o programa com bronca, gente. Ah, não. Deixa o like. É, deixa o like. Porra. Porra. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL